Minha querida, digo adeus que vou partir E despedir de você pra viver só Mas quando veres, minhas mãos se despedindo Venha sorrindo que chorando eu tenho dó Eu vou embora pra não vê-lhe maltratarem Nem te chamar de mulher sem confiança Mas tudo isso não me chame de ingrato Que seu retrato levarei como lembrança Um moço pobre que igual eu não devo amar Nem contratar casamento com ninguém Mas eu prometo em nunca lhe maltratar E nem trocar o seu amor por outro alguém Ah, se eu pudesse aliviar teu sofrimento Todos momentos eu lhe acariciaria Quando chorasse eu lhe dava o meu carinho Em meu caminho só você me encontraria E se algum dia alguém te fizer sofrer Venha dizer ou mesmo me telefonar Meu endereço é Avenida Independência Quarta Gerência Sala 13, sétimo andar E se algum dia arrumar seu outro amor Pra ser senhor de todos os carinhos seus Beijos na boca eu peço que não aceite Por Deus respeite o lugar dos beijos meus Beijos na boca eu peço que não aceite Por Deus respeite o lugar dos beijos meus Beijos na boca eu peço que não aceite Por Deus respeite o lugar dos beijos meus Beijos na boca eu peço que não aceite Por Deus respeite o lugar dos beijos meus